Um projeto conjunto entre Itália e Palestina conta através de um filme, um livro, a história de crianças na cultura beduína. Um projeto único que envolve artistas e professores para contar a história das crianças e suas fantasias dentro da cultura beduína palestina. Como resultado do projeto, dois produtos, um livro, contos tradicionais contados por crianças beduínas para crianças em todo o mundo e um filme, Os Sábios do Deserto. O projeto foi organizado pela ONG italiana Vento de Terra e pelo Instituto Palestino Tamer para a Educação da Comunidade e recebeu financiamento da Comunidade Europeia. Vento de Terra trabalha com os beduínos desde 2009. Começamos a trabalhar no campo da educação e na área de serviços básicos. Com eles, percebemos que a minoria beduína precisa preservar a sua tradição. Por isso, idealizamos um projeto que valorizasse as tradições locais e a cultura beduína. A importância deste projeto é que as crianças se comuniquem com seu estilo de vida por meio de workshop de história oral e escrita, especialmente através de histórias de seus antepassados, que depois são contadas a outras crianças. A ideia nasceu em janeiro de 2013 e envolveu 500 crianças de 10 comunidades beduínas diferentes ao longo da Cisjordânia, com a participação de professores italianos e palestinos. O intercâmbio cultural que permitiu o contato entre mundos aparentemente distantes. A comunidade beduína cooperou muito com o projeto. Eles estavam felizes, satisfeitos, porque quando trabalhamos com eles, compartilhamos informações, estudos, projetos. Foi incrível. O filme foi realizado por crianças beduínas em Wadi Abuindi e Anata. Um filme onde as crianças mostram a beleza da natureza e descrevem a necessidade e a beleza de viver em harmonia com animais e plantas. Nós estamos falando sobre as experiências em vários níveis. Elas têm uma imaginação livre e observamos isso por meio de oficinas de pintura e escrita criativa. Uma mensagem simples, pura, que dá a conhecer as dificuldades, mas principalmente a beleza de uma cultura que certamente chega ao coração das crianças em todo o mundo.